Turma, chegamos aqui na obra. A gente tá aqui hoje, nas vésperas da nossa viagem. A gente tava lembrando que há mais ou menos, mais ou menos não, acho que há 38 ou 39 dias atrás, a gente esteve aqui na obra e perguntou pro Romualdo, né, que é o mestre de obra, em que ponto estaria nossa casa no dia da nossa viagem, né, que a gente falou pra ele, que era daqui, que seria naquele dia que a gente falou se é a nossa viagem, é daqui 39 dias. Nesse dia, eu não lembro exatamente o que ele tava fazendo, mas eles estavam terminando de fazer a montagem dos baldrames, não sei se ele já tinha levantado alguma parede ou algo assim, mas tava bem no comecinho. Aí ele falou assim, ó, eu quero estar pelo menos com a laje montada, talvez até cheia já. Ele falou, olha, não deixa a gente feliz. E não é que eles conseguiram deixar a laje montada, só não tá cheia porque eles vão encher amanhã. Então a gente veio passar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá antes da nossa viagem, né, Juliana? Aham, e é verdade, até se você fala, vou falar aqui no Instagram, porque naquela época que a gente fez a enquete, eu perguntei em que ponto estaria mesmo até antes da gente viajar. E está no ponto certinho que ele falou. É, então, só não encheu por causa de um dia. Porque choveu na segunda, mas ainda bem, tá bom. Porque choveu, não, mas talvez foi o tempo certo mesmo. Eles deixaram tudo montado, tá tudo montado, né? Agora tá o Beral também? Tá, tá o Beral, tá o Mu, já tá até passando todos os conduítes, ó. Eu vi, é. Eu vi os conduítes porque eu fiz um take com o drone, que eu vou deixar pra eles verem daqui a pouco. Aí eles vão ver que lá em cima tem um take bem bonito que eu fiz, vocês vão ver aqui a parte de cima. Os conduítes tudo passados, dá pra ver aqui os conduítes, ó. Já tudo encaixado. Mas vem ver aqui no quintal. Você viu daqui? Eu não vi, eu não reparei, porque eu tava olhando de uma forma ampla, sabe? Porque você tá com o drone, né? Nossa, eu acho que ficou... A gente já tinha visto que ia ficar bastante, mas tá bom, a gente gosta desse... Arandela? É. Será? Nossa, cada ponto uma arandela. Claro que a arandela, ela é uma iluminação indireta, então ela não floreia. Ela floreia bem pouco, mas ela dá aquele aconchego. Um outro detalhe também que eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui, antes de vocês verem o take do drone lá. Tá vendo isso aqui, ó? Olha só, isso aqui, ó. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo aquele escândalo, ó. Tudo ponto de dreno do quintal, de água da chuva. Porque a gente, na primeira casa que a gente teve lá, tinha poucos pontos de dreno. E acabava quando chovia muito, lembra? Alagava o quintal, né? Esse aqui não vai ter. Não. Então, meu, perfeito. E, olha só. Nossa, que bonito, hein? Essa estrutura, hein? Olha. Não, e o que eu tava falando, um detalhe que a gente viu ontem, né? Que ontem a gente foi ver os pisos, né? O vídeo já saiu dos pisos, né? Um detalhe que a gente tinha falado sobre as pedras moledo, que ela vai ter na fachada, vai ter na posterior. E a gente tinha pedido fazer um orçamento pra colocar naquela parede, né? Só ali, na parte do fundo ali, naquela parede ali, ó. Mas aí você teve a brilhante ideia... De mudar. De pedir pra Pathy fazer um orçamento pra gente ver pra colocar nessa parede. Mas imagina que maravilhoso e sensacional vai ficar. Então, a gente tá pensando em colocar pedra moledo nesse muro todo aqui, ó. De fora a fora. Já que tá pela metade do preço. É. Mas é assim, olha só. A pedra que a gente achou lá que eles vendem, que é um preço muito bom. Claro que tem a instalação ainda, mas a pedra lá tá quanto? 190 o metro quadrado, né? É, geralmente custa mais de 400. Pedra natural, pedra bonita. Eles têm lá na loja deles, no mostruário deles, na parede deles. Então, ali a gente gastaria algo em torno de 1.500 reais em pedra. Talvez um pouco mais. Eu não sei exatamente. Aqui a gente vai gastar mais ou menos 4 mil reais. Você vai falar assim, nossa, mas é muita diferença. Numa obra, isso não é diferença, né? Numa obra, pra você fazer um negócio bem feito, isso aí não é diferença. É diferença, é claro. Mas assim, eu tô falando, levando em consideração o valor que você vai gastar aqui, né? Ao todo. Então, a gente tá pensando em colocar pedra moledo, uma pedra clarinha, tá? Não é uma pedra escura, nem amarela. É uma pedra nessa parede toda. Aqui vai ter uma floreira. Então, você imagina as plantas junto com a pedra e a iluminação. Nossa, vai ficar muito bonito. É isso que eu tava falando. Imagina que a gente, ou na sala de jantar, ou aqui na cozinha, mesmo lá no sofá, sentado assistindo TV, você vai ter a visão daqui. Você vai ver sempre essa pedra. Essa pedra e as plantas. Sim. Muito legal. Olha aqui como é que ficou esse beral. Tá vendo? Todo o nosso beral aqui, tá vendo? Ele vai ter gesso, vai ter rebaixo. Não vai ser gesso, tá? Vai ser o vinílico que a gente mostrou no vídeo lá do revestimento. Então, você imagina, aqui vai ter um revestimento madeirado. Então, vai ser uma casa que vai misturar um pouquinho, digamos, do tradicional, entre aspas, com o super moderno, né? Então, vai ser uma casa com as pedras, né? Que já remete a uma coisa mais tradicional. É. Então, vai ficar bem legal. Provavelmente, amanhã, eles vão encher a laje. A gente vai pedir pro nosso amigo engenheiro ver se ele estiver aqui pra ele filmar pra gente, né, Leandro? Filmar na hora que estiver enchendo. Que a gente coloca aqui também pra vocês um takezinho deles encher na laje. Mas antes da gente colocar o take deles encher na laje, eu ainda vou deixar pra vocês aqui o take do Tony que eu fiz agora, né? Pra vocês darem uma olhadinha aí como é que tá a parte de cima. Deixar o take aí na sequência já. Gira de take, né? Tá bem legal. Nossa, tá bonito lá em cima, com todos os conduítes encaixadinhos. Tá perfeito. Então, agora é só concretar tudo e estamos concretizando o nosso aprendizado. É verdade. O nosso aprendizado é bem mais concretizado. Aham. Né? Nossa. E eu não sei, assim, é que eu acho que a gente gosta muito de obra. Eu gosto. Nossa, né? Eu não sei. Eu gosto. Eu venho aqui e fico, caraca, que da hora. Mas a gente vê, tem tantas pessoas assim, nossa, eu tenho pavor, tenho ódio. Não quero nem chegar perto. Quero só ir na hora da mudança. Eu gosto. Cara, mas eu acho tão gostoso, assim. Você vê o negócio, cria forma, você vai lá, faz no papel, você tem uma ideia, passa pro computador. Aí você vem aqui, você começa a ver cada cantinho que você colocou ali e você vai ficar, tipo, pronto. Cara, é muito sensacional isso. Eu acho incrível. Essa área, eu não sou suspeita pra falar, é demais. E os profissionais também, né? É, o curso tem executado, né? É. O cara ali, você tem que conseguir interpretar um desenho e fazer cada cantinho, ó. Tem que ficar aí, só que tem que ficar com esse tamanho, com essa medida, o vão fazer certinho e topo demais. E olha isso, olha o tamanho desse vão aqui. As lajes protendidas, como a gente disse, já tá ali, né? E é isso, né, Juliana? Então agora eu acho que nós vamos ter que admirar de longe. É, agora a gente vai acompanhar igual eles, pelo menos pelos próximos quase que quinquedias aí. A gente tá aqui agora praticamente seis horas da tarde, a gente conseguiu só vir agora aqui, mas a gente vai ver se pede pra eles também fazer uma filmagenzinha aqui na hora que eles estiverem enchendo a laje, pra gente mostrar pra vocês. Agora, nesse momento, tá assim, né? Tá bem escorado aqui, cheio de escora, né? É uma bagunça, né? É. Uma confusão na visão, né? É. Então você não tem muita noção, porque parece que tá muito fechado, né? Mas quando tirar essas escoras... Pro outro lado é isso, né? Quando a gente voltar, será que já vai ter tirado a escora? Geralmente é uns 30 dias, né? Uns 30 dias? Pelo menos. Mas eles não deixam todas, eles tiram algumas. Não, uma parte. Aqui, por exemplo, eles deixam um ponto e outro só. Lá dentro, talvez, também. Lá dentro, deixa mais do meio, né? Pra poder secar bem, né? Pra curar bem mesmo o concreto. Não sei se eu comentei nesse vídeo ainda, que eu ia pedir pro engenheiro fazer uns takezinhos lá. Não sei se vai dar certo, né? Pra gente colocar pra vocês verem. Mas a gente vai deixar pra colocar no próximo vídeo, se ele fizer, né? O que vai que ele não faz e a gente não consegue terminar esse vídeo. Porque, às vezes, ele pode estar ocupado em outra obra ou com algum outro trabalho, né? A gente também não pode extrapolar aí, né, meu? Né, Juliana? É, então a gente vai abusar. Não pode abusar também, né? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui. Como vocês já viram lá, a laje tá prontinha pra encher. E é isso que é o que importa, né? Agora não tem mais nada pra fazer naquela parte ali. Agora é só jogar concreto pra cima mesmo. A Juliana tá finalizando aqui. Ela esqueceu de pegar umas meias. Eu também preciso... Você tá pegando pra mim também? Sim. Tá. É pra mim também, então, né? Qualquer coisa acho que eu tenho lá ainda. Eu esqueci de todo mundo. Você sabe que eu tenho meia ainda no ano passado? Uma nova que eu não usei ainda? É, então eu acho que eu também. Vou até dar uma olhada ali. A gente compra muito meia lá, porque a gente tá na fila, às vezes, dos caixas. E sempre tem umas meias. Nossa, meia. Você olha. Nossa, meia da Nike. Sei lá. Dez pares por dez dólares. É, seis dólares. Seis dólares. Aí você acaba comprando. As malas que a gente vai levar estão aqui. Tá vendo? Essas aqui são as que vão na mão. Essas aqui vai ser despachadas. Mas tem mais três malas aqui, né, Juliana? É. Temos três malas aqui, ó. Uma mala, duas malas e uma mala dentro dessa mala. Que é o sacão da vovó. Que é o sacão da vovó, é. Que é pra gente trazer algumas coisas lá. Juliana comprou. Que é mesmo? Você compra uma máquina de sorvete, né? Comprei uma máquina de sorvete. Comprei um aspirador também. Um aspirador diferentão. É. Ele é um aspirador sem fio. E aí ele passa o pano também, vai, entre aspas. Não é robô. Não. E ele é autolimpante. É diferenciado. É de você passar com a mão mesmo, só que ele é diferente. Ele é com bateria. Então, é legal. Você não precisa ficar ligando o fio nas tomadas. Em vez de você varrer, você passa ele, já tira o pó e já passa o pano. Só que no cantinho, claro, a gente sabe que não vai alcançar. Mas, pra o dia a dia, ainda mais a gente que é uma correria, às vezes não consegue parar pra varrer a casa. É. Você caiu, você caiu lá. Aqui, ó. As sujeirinhas que foram caídas pelo de roupa. Você vem e passa ele. Pelo de gato. Você sabe que... Os fiapos da mala que as gatas estão assim. Não é que a gente não tem tempo pra varrer, tá, turma? Eu varro a casa. Quase todo dia eu passo vassoura na casa. Praticamente vai dia sim, dia não, ou quando não, a cada dois dias, aí eu passo vassoura. Na maioria das vezes sou eu que passo, né? Enquanto a Juliana vai fazendo a janta, fazendo outra coisa, eu vou passando vassoura. Hoje mesmo eu passei na casa toda, passei pano. Só que a vassoura, você tira a sujeira que você consegue ver, né? O pó mesmo voa, depois desce de novo, né? Então, é isso que o aspirador... Com o aspirador sem fio, você deixa no canto, você vai... Aspiras no lugar da vassoura, já era, né? Sim, bem prático, ele é bem prático. A Lucy achou um fechilho. Sabe como é que é o nome disso aqui, Lucy? Não era bom, ela achou isso. Sabe como é que é o nome disso aqui? O nome grosso chama Enforca Gato. Vem aqui, vamos testar. Mas só que maldade, né? O povo usa isso aqui, os caras pegam isso aqui, ó. Aperta no pescoço do gato pra fazer maldade com o gato de propósito. Né? Bom, então é isso. Vou finalizando então esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos arrumar aqui, tomar um banho. Já se preparar, porque agora é só dormir, acordar e ir pro aeroporto. Lá vai lá, fugindo com o Enforca Gato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like pra nós e de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra receber isso quando tivermos um vídeo novo. E de seguir a gente no Instagram também. No Instagram, a Juliana tem atualizado bastante lá em tempo real a questão da obra. Apesar que os vídeos estão quase que atualizados aí. Certo? Até o próximo, turma. Tchau. Tchau. Tchau.